Música Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso e não quero chegar chorando Eu venho de muito longe, do estado paraibano Eu gosto daquela terra, mas sou piracicabano Música Minha procura de amigos, amigos quero encontrar Eu quero deixar saudade, saudade quero levar Só cantando moda boa, alegria e oxão baiano Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabano Música O esteio que não cai em jogador que ninguém vence É assim que eu comparo o povo paranaense Estado duro, verde, cheguei alegre cantando Eu gosto do Paraná, mas sou piracicabano Música O estado de Goiás, beleza não tem igual Onde está nossa Brasília, capital federal Fecho com chave de ouro, despedido dos goianos Meu povo pode contar com este piracicabano Meu povo pode contar com este piracicabano Onde está nossa Brasília, capital federal